Sentiu firmeza? Parece o popó. Mas esse moleque é um zé goiaba, hein? Olha só, e não é silicone não, beza Deus. Tô na área, derrubou é pênalti. Escuta aqui o seu, só uma vida de aquário. E aí, galera? Aqui é o Diego HDM com mais um vídeo review no canal pra vocês. Hoje eu tava ansioso por esse aqui, porque eu vou mostrar o Yusuke com o uniforme, né? Com a roupa que ele usa durante o Torneio das Trevas. Principalmente contra o Toguro. Esse eu tava ansioso pra saber como é que ficou. Eu tava tão ansioso que eu tinha até um custom já, olha aqui. Eu peguei aquele meu Yusuke da One Shot Toys e pedi pra Su fazer essa roupa pra mim pra deixar ele com visual de torneio, né? Porque eu ia ficar com dois Yusuke repetidos aqui. Então esse daqui eu mantive como o uniforme de colégio dele, o verde clássico. E esse daqui como edição de Torneio das Trevas. Eu sabia que era assim, ia soltar essa versão, mas eu tava muito ansioso. Ah, eu quero, pronto, né? Então tá aqui. O que eu vou fazer agora pra não ficar com dois Yusuke de Torneio das Trevas, né? Eu vou deixar esse daqui sem camisa. Que é quando ele luta com o Toguro 100% da força, né? Ele tá sem a camisa, com a calça do rasgado, tudo machucado. Então eu vou tentar customizar ele, tirar essa camisa e pronto. Aí pelo menos dá pra deixar assim. Só que agora nós vamos ver como é que ficou esse daqui, cara. Mudado assim. Ó a caixa. A caixa Yu Yu Hakusho, Ghost Files, a caixa verde e amarela. BR, Rui Rui. A criatividade deles é muito boa. U-Ramesh. Vamos abrir, vamos ver. Lembrando que isso aqui veio do AliExpress. Comprei agora, no mês de abril. Chegou rapidão. Na casa de 250 reais, mais ou menos. O link tá aí embaixo. Só aí no link. Que tá de boa, tá? Vamos lá. Eu sei que tem dois blisters aqui. Cadê o segundo blister? Não tem base. Ué? O que aconteceu? Cadê? Não tem base. Tem cinta aqui, ó. Ah, fake news. Aqui, ó. A base de sempre, né? Muita gente me pede pra juntar essas bases uma na outra pra ver como é que fica. Mas, mano, é um negócio tão sem sentido, cara. E o suco do Torneio das Trevas é uma base de madeira. Tá na hora deles mudarem isso aqui, né? O da sim model. Pelo amor de Deus. Vamos começar a mudar um pouquinho essas bases aqui. É a mesma. Deixa eu ver se tem digital de chinês. Olha lá, cara. Os chinês gostam de deixar digital pra mim. Meu Deus do céu. E aqui os ganchinhos de sempre, né? Os ganchinhos de plástico. Pra segurar ele no alto caso queira. Duas alturas aqui. Pra encaixar na base. E é isso. De plástico. O que a gente mesmo quer é isso daqui. O que tá aqui dentro. Cara, esse plástico da da sim é difícil de abrir. Pera aí. Cara, você tira esse plástico. Ele é chumbado nessas duas peças aqui. Nessas duas partes de plástico. Até o Yusuke voou, cara. Impressionante como é difícil de tirar. Olha só. Eles parecem que entenderam. Que a gente reclamou. Que o Yusuke, esse daqui. Veio com poucas carinhas. E carinhas meio que sem expressão. Agora vai. Então toma a expressão do Yusuke agora. Agora não dá pra reclamar. Bora lá. Deixa de pertinho. Começando pelas mãos. Deixar as carinhas por último. Ele tem dez mãos extras. As mesmas mãos que vem no outro. Que é mãozinha pro leigan. Mãozinha pra segurar. Mãozinha de poder. Mãozinha relaxada. Mais as de soco que já estão nele. Doze mãos. E vem nesse negocinho aqui. Pra gente poder fixar aqui. E evitar de perder, né. O outro não vinha assim. Esse vem. Achei legal. Esse é o leigan do Yusuke. Confesso que eu esperava que eles fossem mudar um pouquinho, né. Esse aqui foi só preguiça mesmo. Ctrl-C, Ctrl-V. Porque se você olhar, mudaram só a cor. É o mesmo leigan do outro Yusuke. Podia fazer o maior, né, cara. O mais parrudo. Poxa, tá lutando contra o Toguro, cara. Precisa de um leiganzinho desse aqui. Ele só olha e ele só sopra. Vai fora, rapaz. E o Piu. Aí aqui eles resolveram mudar. Vai entender, né. Esse aqui até não precisava mudar. Mas eles botaram ele correndo aqui. Se comparar com o Piu do outro Yusuke. Olha só. Agora tem umas duas poses pra ele. Isso eu achei legal. Mas já que eles fizeram o mais difícil, né. Que é mudar o Piu. O leigan ia ser mais tranquilo, né. Mas enfim. Vai entender. Tá aqui. Bonitinho, né. Olha só. Esse Yusuke vem com cinco expressões faciais. O que eu achei excelente. E três cabelos. Olha só isso, cara. Ele vem com o base. Tá. Que tem esse reflexo aqui no cabelo. Que é a mesma do outro. Não mudou nada. Se você olhar o outro. É a mesma cabeça. O tom do reflexo que tá diferente só. É o mesmo cabelo. É a mesma carinha. Tá. E aí as outras expressões que ficaram perfeitas, né. Cara. Essa expressão de. Que droga. Essa daqui ficou excelente. Essa. Tipo. Foi mal. Muito boa. E essa de eu olhando pro lado confiante. Essa daqui é repetida, né. Tem no outro. Então assim. Dessa vez não dá pra reclamar das expressões. Ficaram perfeitas. E os cabelinhos desarrumados dele também. Ficaram muito bons. Curtir. E obviamente que as carinhas do outro. Funcionam nessa daqui. Porque ele tem expressões que não tem nesse, né. Aquele Yusuke verde ali. Tem algumas expressões que vieram naquele. Que não tem nesse. E dá pra encaixar nesses cabelos, tá. Só pra deixar registrado aí. E aqui o próprio Yusuke sem cabeça, né. Eu tirei aqui pra mostrar pra vocês. Eu já vou até aproveitar e mostrar a troca de cabeças aqui. Pra ver se encaixa direitinho. Se fica legal. Então tá aqui a primeira. Ele com preguiça. Ficou muito bom. Aí dá pra deixar um Yusuke assim, cara. É meio aleatório assim a coleção. Deixa eu ver. Essa da outra aqui. Lembrando que as carinhas todas servem nos cabelos todos aqui, tá. Não é a carinha exclusiva do cabelo. Também ficou muito bom. Mas não pretendo usar. E a base. Que é o que a gente vai deixar agora pra seguir o review. Tá aqui. Qual que vocês preferem? Ó. Esse da da sim fica um pouco mais alto que o one shot, né. Mas o da da sim, essa cor tá mais correta, né. Esse ombro rasgadinho aqui tá mais correto também. A calça tá mais parelho. A faixinha tá parelha também. Tá tudo parecido. O sapato cinza que eu acho que tá mais certo, né. Pro momento. Só que o corpo da one shot toys é muito melhor, cara. Muito melhor. Não tem nem comparação com o da da sim. Eu reclamei disso da outra vez com o Riei. Com o Yusuke. Esse corte, cara. Eles melhoraram isso no Kurama. Tava com esperança. Né. Do corpo do Yusuke vir direitinho. Já que o do Yoko Kurama veio. Pô. Né. Elogiei pra caramba. Aí vem esse corpo antigo de novo. Ai meu Deus do céu. Mas vamos lá. Né. Aparece um tubo de PVC, ó. Conectado. Vai passar água aqui na mangueira, no banheiro. É isso que vai acontecer. Uma curiosidade que eu preciso comentar aqui sobre esse Yusuke. É que se vocês repararem no anúncio deles. Lá as fotos de anúncio no protótipo. Ele tá assim a munhaqueira verde nos braços. Em todas as fotos. Isso é bizarro, né. Eles esqueceram ainda bem que pra gente tá vindo, né. Porque não podia vir sem isso aqui. Ele tem que ter isso aqui. No mais o visual dele tá muito correto pra mim. Tá muito bom. Não dá pra reclamar. Então aqui eu já falei aqui da camisa dele. Ele é um tecido rasgadinho aqui. Ficou bom. Não vai atrapalhar articulação alguma aqui do pescoço dele. Pra frente, pra trás, pro lado, pro outro. Os braços de PVC cano. Cano tigre. Tá aqui, ó. Abre em fashion de boa na horizontal. Ele tem articulação barboleta no ombro. Muito boa. É bem extensa. Os braços levantam tranquilamente. Aqui o bíceps. Corte seco. PVC. Tá aqui, ó. Gira. Articulação dupla no cotovelo. E o punho. Mexe. Se você acertar o lado certo aqui da articulação, ele vai mexer. A articulação do tórax. Ele tem. Tá? Você consegue jogar pro lado e pro outro. Assim como na cintura. Então ele até mexe bem. Ó. Tá vendo? As pernas vão abrir de boa, porque a calça é folgada pra caramba, né? É um tecido que estica. Não tem problema nenhum você mexer com isso. Aí você joga pra frente. Não vai muito pra trás. Ela abre. Tá vendo, ó? A coxa gira ali dentro da articulação. A articulação dupla no joelho dele. E o pé com a articulação do tornozelo excelente. Não dá pra reclamar. Cara, as articulações são muito boas. O problema é o visual mesmo do corpo, que é esquisito. Tá? Ele é extremamente reto. E isso incomodou todo mundo, né? Todo mundo que tem essas figuras do Yu Hakusho ficaram incomodados com isso. Mas é o que tá tendo, né? Ainda bem que eu tenho esse custo pra decidir o que eu faço. Eu troco de corpo. Porque a cabeça serve, né? Se eu pegar, por exemplo, aqui. É que vai ficar um pouquinho pescoçudo. Mas se eu trocar aqui a do Unshot Toys pela da Dacim Modo e colocar aqui. Ó. Tá vendo? Ele serve, mas ele vai ficar pescoçudo por conta da gola V. Né? Aí não fica tão bom assim. Então acho que eu vou ter que seguir com o meu plano. E deixar um deles sem camisa. Provavelmente esse que tem o corpo melhor. Eu acho que eu vou pausar agora. Eu vou deixar todo mundo enfileirado na coleção inteira. E bora pro veredita, né? Segura aí. Voltando aqui pra parte final do review do Yusuke Urameshi. Action figure em escala 1 pra 12 da Dacim Modo, né? Veio direto lá do AliExpress aqui pra coleção. E essa coleção do Yu Hakusho tá ficando cada vez mais bonita. Ainda tá faltando o Kurama, né? Que saiu com o uniforme do Torneio das Trevas. Tá chegando. Vai ter review dele também. E aí fecha tudo que foi lançado até agora por eles. A frente dele ele deixou os acessórios que eu não usei, né? E aí da esquerda pra direita a caixa do Yusuke, obviamente. O Yoko Kurama, o Kurama, o Riei, o próprio Yusuke do review. O Kwabara e o Yusuke tretando ali. E o que eu falei que eu ia fazer, né? Eu peguei o custom cotinha do Yusuke e o Unshot Toy. Deixei ele sem camisa ali. Naquele momento que ele já tá sem forças, né? Lutando contra o Toguro e tal. Eu vou deixar ele assim, cara. Por enquanto vai ficar 3 Yusuke diferentes na coleção. Ó, mais de pertinho a gente vê nos detalhes. Na minha opinião ficou, no geral, ficou melhor e mais bem acabado que o Yusuke anterior, né? Eu reclamei bastante do acabamento da roupa dele e tal. E eu continuo com a mesma opinião. Eu não mudei. Essa roupa, por ser mais fácil de fazer, obviamente, né? Eles tiveram um capricho maior. Só que erraram no corpo, né? O corpo deveria ter sido refeito. E eles mantiveram o corpo ruim. Mas, no geral, cara, o action figure ficou melhor. Eu tô mais satisfeito com esse Yusuke do que com o anterior. Fora o custo-benefício, né? É uma peça de duzentos e poucos reais. Nos dias de hoje, um action figure do Yu Hakusho vale muito a pena. Pra quem curte o anime, isso é óbvio. Por mais que tenha um ou outro problema, eu super recomendo pra vocês. Eu vou dar uma nota 9,5 pra esse Yusuke. Eu só não vou dar 10,5 por conta do corpo. Se ele tivesse sido trabalhado como o corpo do Yokurama, como vocês estão vendo ali, a coisa seria diferente, né? Mas eu até tentei ver se dava pra trocar o corpo, mas o corpo do Yoko é maior. Não tem jeito. Vai ficar um Yusuke esquisito. Tá? Não rola fazer isso. Tem que deixar assim mesmo. 9,5, cara. Mas, mesmo assim, eu super recomendo pra vocês que são fãs do Yu Hakusho, fãs dessa escala 1 pra 12, mano. Não tem como deixar passar. Principalmente, quem sabe, né? Eles lancem aí o Toguro. Já pensou, cara? Eles lançam o time Toguro? Mano, eu tô muito curioso. Porque até agora, né? Eles reaproveitaram muita coisa. Eu quero saber agora de coisa inédita. Tipo o Yokurama, que foi completamente inédito, né? Vamos ver o que que vem aí. Que tá vendendo bem, tá? Isso é fato. Agora vamos ver se eles... Tem que vir o Toguro agora. Tem que vir. O link de onde eu peguei tá aí embaixo. Ali Express. Peguei agora, no mês de abril. Chegou no mês de abril. Tranquilo. Veio de boa, tá? É isso. Fica a minha recomendação. Minha nota 9,5 aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado de assistir o review do Yusuke. Espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês. E pra quem é novo, chegou agora, não era inscrito ainda, se inscreve. Abraço. Fui.